Fala galera, beleza? Chegando aí na área pra mais um vídeo. E aí mano, tão gostando, tão curtindo a nova atualização aí do World Truck? É, eu tenho certeza que sim, mano. Então estamos aqui na cidade, ó, Irecê, mano. Vocês já viram aí pela placa gigante, o outdoor ali quase escrito, né, Irecê. Eu já mostrei no vídeo anterior, então a gente vai tá fazendo aqui, galera, seguindo a viagem, né, eu não mostrei no vídeo anterior. Eu parei aqui nessa cidade, eu não segui, né, até o trecho novo lá que tem o ponto, né, de fiscalização, né, o ponto lá de fiscalização mesmo, né, na divisa do estado. Então eu não mostrei isso no vídeo anterior, vou mostrar agora, cara. Então eu quis começar o vídeo nesse local aqui, ó, muito legal, cara. Tem esse letreiro aí, ó, esse nome Irecê que é muito bacana. Ah, se você não atualizou o jogo ainda, segue na descrição do vídeo, essa versão atualizada e o nosso app de skins, ó, tem vários skins legais assim como essa, ó. Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, ó, mais detalhes aqui da cidade, bem rapidinho, ó. Então, essa cidade aqui é a cidade de Irecê, né, no estado aí da Bahia, cara. Olha só que legal, ó, muito top. Então, se você não conhece a cidade, quer conhecer, recomendo aí assistir o vídeo anterior, que eu mostrei tudo em detalhes, ó. Agora a Dynamic colocou vários outdoor, Dynamic, World Bus, tem outro outdoor ali, ó, do World Truck, o nome aqui da cidade, ó, de Irecê. E a gente vai prosseguir, ó. Vambora, dá pra entrar na frente do carrinho, dá? Não vem querendo acelerar não, o carrinho, ó. Passa então. Show. Então, tem o nome ali, ó, Irecê, cara, e a gente vai seguindo, é, pegando aqui a rodovia, né, no caso, a saída da cidade, indo sentido, né, a outra cidade nova, que no caso é a cidade de Araguaína. Mas ela não saiu, pessoal, só tem a cidade mesmo, ó, só tem a rodovia, na verdade. A cidade vai tá chegando na próxima versão do jogo, ó. Vamos lá, então. Passando o quebra-mola aqui, ó, chutado. Então, todo esse trecho aqui, ó, já é a rodovia nova. Agora eu vou cortar esse carrinho, mano, que aqui tem pressão, ó. Eu vou mostrar pra vocês o trecho aqui, ó, de obras, ó. Tem um trecho aqui, né, que tá fazendo algumas obras aqui na rodovia. Inclusive, dá pra você pegar cargas, olha só, ó, tem um íconezinho ali, ó, que dá pra você pegar cargas aqui. Caso você venha com seu caminhão vazio, ó, sua carreta, enfim, quer pegar um frete, uma carga, dá pra você pegar aqui também. Então, vamos prosseguindo, conhecendo um pouquinho mais aí, dessa estrada. Eu não segui diante, né, eu parei ali e falei, não, vou conhecer junto com o pessoal aí, ter a reação juntos, né. Porque eu curti muito, cara, o vídeo anterior que eu gravei aí, aonde eu mostrei a serra, mostrei o novo caminhão, né, modelo americano, o Lone Star. Eu não sei se eu falei muito bem a pronúncia desse caminhão, que é meio complicada, mas eu acho que é isso mesmo, ó, Lone Star. Ó, cara, já gostei, hein, já gostei, vai deixando seu joinha. Olha só, cara, tem um mega posto aqui de combustível. Como eu disse, pessoal, eu não vim aqui pra cá e tô tô na reação junto com vocês aí, ó, pra quem ainda não viu ainda, tá conhecendo junto comigo. Olha só, cara, vou parar aqui, ó, olha aí que legal, mano. Aí sim é dinâmica, ó, tem uma borracharia ali, ó, uma borracharia, né, uma autoelétrica, um íconezinho ali de oficina pra fazer alguns reparos aí no caminhão, caso tenha algum problema. E parece que tem algumas casas ali no fundo, ó, vou passar por aqui no posto, né, que é mais tranquilo, ó, por dentro aqui do posto. Olha aí, tem umas casinhas ali, ó, da hora, parece que tem um restaurante, umas casinhas. Cara, que cenário bonito, viu? E do outro lado, ó, tem uma área ali de churrascaria, a gente já viu ali a área de conveniência. E é isso aí, ó, vamos seguindo então com o Bob. Galera, eu tô curtindo muito, hein, e vocês aí, tá gostando também? Comentem aí, ó. Agora eu não sei se dá pra ir, cara, deixa eu ver. É, depois desse caminhão aqui dá. Bora. Então, vamos lá, galera, vamos seguindo aqui no Bob, é, conhecendo um pouquinho mais de toda essa região nova que saiu aí, ó, a cidade de Araguaína, indo pra cidade de, na verdade, Araguaína, a gente tá indo pra Araguaína. A gente saiu de Irecê, ó. E muita gente tá perguntando, assim, Rodrigo, mas por que que não saiu as duas cidades, assim, já? Né, por que que saiu uma só? É porque, galera, infelizmente não deu tempo, cara. Tava programado pra sair as duas cidades. A carreta, a caçamba, que o pessoal tá perguntando muito, cadê? Não deu tempo, né? Infelizmente não deu tempo, galera. Assim, final de ano, Natal, é muita correria, cara. Então, assim, teve muita coisa pra isso fazer, muitos testes aí, corrigindo alguns problemas também que apresentaram. Então, acabou que infelizmente não deu tempo, cara. Não deu tempo mesmo. Porque, se não, iria vir tudo de uma vez. Não era, tipo, a intenção... Porque, se não, pessoal, ia vir tudo de uma vez, cara. A intenção, realmente, era lançar tudo, cara. A carreta, a caçamba, lançar aí as duas cidades. Só que, infelizmente, não deu tempo. E os quebra-mola é grande, viu, pessoal? Ó, você vê que o seu caminhão rebaixado aqui, mano, vai sofrer, viu? Porque o quebra-mola aqui é grande, cara. Olha só, os carrinhos chegam quase a ficar agarrados, ó. Passa ali, mas com dificuldade. Esse trecho aqui também é um trecho novo, ó. Se vocês verem aqui pela placa e pela sinalização, a gente já pode estar vendo ali, ó. Ó, palmas pra lá, sorriso também e araxá. E aqui, cara, tem uma estradinha de terra que eu gostei muito. Eu gostei bastante, né? Porque, provavelmente, certamente, na verdade, toda essa rodovia aqui, ó, vai ser rodovia de estrada de terra, ó. Em breve vai ser liberada. E aí, o acesso dessa cidade, né, vai ser todo de estrada de terra. Olha só, imagina que legal você trafegar por uma rodovia de terra mesmo, cara. Então, em breve, vão inaugurar aí, ó, a área rural. E a gente vai seguindo pra cá, ó. E a gente vai estar seguindo por aqui pra estar chegando, né, até o ponto ali da polícia rodoviária... O ponto da polícia rodoviária, poxa. O ponto da polícia rodoviária estadual, ó. Onde tem a divisa do estado e faz ali, né, a fiscalização. Olha isso aqui que legal, mano. Ó, bem bonito, né? Vai deixando o seu joinha aí. Como eu falei, pessoal, tô tendo a reação junto com vocês aí, ó. Conhecendo e vendo. Tem um lago bem bonito, ó. Conhecendo e vendo aí, é... Todo esse cenário novo, ó. Dinâmica, cara, caprichou muito nos cenários. Daqui pra frente, o padrão de qualidade é esse pra melhor. Olha aí, mais casas, margens da rodovia. Mais quebra-molas gigante. Galera, sem brincadeira, ó. O pessoal acha que é brincadeira. Olha só. Olha o tamanho do quebra-mola. Olha aí. Quer ver, ó. Vou parar o caminhão bem aqui, ó. Olha aí. Deixa eu voltar o caminhão um pouquinho. Olha só. A sorte que o caminhão é alto, mano. Porque senão ia agarrar tudo aqui, ó. Olha aí. Tá louco. Então vamos dar uma aceleradinha aqui, né. Botar um pouquinho mais de pressão. Porque eu quero chegar até o ponto da Polícia Rodoviária Federal. Porque pelo jeito, pelo que eu tô vendo, eu acho que ali na frente já, ó. Já é ali na frente porque eu tô vendo as empresas, ó. Naquela foto de divulgação, pra galera que se recorda aí, tinha essas empresas. E do outro lado tinha aí o ponto da fiscalização. Vamos ver se realmente é isso mesmo, ó. Mais rodovia de terra. Mais estradinha aqui de terra. Olha só. O próximo vídeo, pessoal. Eu vou sair, mano, andando aqui, ó. Entrando nessa estradinha de terra. Levantando poeira. Olha essa mega empresa, galera. Olha a mega empresa que tem aqui, cara. Não. Uma das maiores empresas aqui do World Trade. Olha o tamanho dela. Agrocooperativa. Só expandindo aqui pelos mapas, ó. Eu vou até salvar meu jogo aqui, cara. Porque, pô, gostei, hein, cara. Olha só, mano. Que baita empresa, ó. A gente vai seguindo. Até chegar ao ponto ali. Aonde quer, né? O ponto da fiscalização. Eu acho que é bem aqui na frente já, ó. No próximo vídeo, a gente vai estar explorando essa estradinha de terra. Aonde será que ela liga, hein? A gente vai ver. Então, tem o trevo aqui, ó. Pra gente estar prosseguindo. Palma, Sorriso e Araxá, ó. É só seguir pro lado de lá. Agora, eu não sei se é por aqui, cara. Ou pelo outro lado, ó. Galera, pelo que eu vi na placa, é o seguinte, ó. O ponto ali, né? Da polícia rodoviária de fiscalização estadual. É do outro lado ali. Tem que fazer o retorno aqui, ó. A gente vai fazer o retorno. Invadindo aqui o canteiro central. Mas, enfim. Fica lá do outro lado. Então, fazendo o retorno sentido. A cidade aqui de Sorriso, ó. Sorriso, Palmas. A gente vai fazer o retorno, ó. Fazer o retorno aqui certinho. Pra gente chegar até o outro lado, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ver se tá de boa. Tá de boa. Dá pra ir. Então, se a gente seguir direto. A gente vai pra outro lugar. Não o local certo. Então, é sentido a cidade de Palmas, ó. Pra galera que não sabe aí. Já tá se informado aí, né. Já fica ligado. Que é pro lado de cá, ó. É só seguir reto, né. Seguir adiante. Uma pena, cara. É que tá começando já aqui no jogo anoitecer. Então, provavelmente. Ainda tem alguns quilômetros. A gente vai deixar que tá chegando. Até esse local. Bem de noite, ó. Já assim, mais escuro, né. Que fica um pouquinho ruim, né. A gente tá visualizando. Vendo aí. Mas, vamos acelerar, né. Botar um pouquinho de pressão. Pra ver se a gente chega um pouquinho mais rápido, ó. Mas, não deve demorar, não. Deve tá ali na frente já. Essa fiscalização. E toda essa rodovia aqui. Esse trecho novo, cara. Eu gostei demais, pessoal. Esse novo cenário. Essa nova rodovia. Cara, tá um espetáculo, ó. Tem estradinha de terra nos dois sentidos, ó. Parece que, tipo assim, a estradinha de terra é opcional. Se o cara não quiser pegar o asfalto. Ele usa a estradinha de terra. Caraca, mano. Tem até carrinho, galera. Tem até os carrinhos ali. Vocês viram? Tem até o carrinho ali passando a estradinha de terra, mano. Que da hora. Olha lá. Tá vindo um outro carrinho, ó. Na estradinha de terra. Olha aí. Que legal, cara. Tipo, não fica aqui na estradinha de terra abandonada, né. Ninguém passa. Ninguém usa. Até caminhão. Olha aí. Até os caminhão usa. Então, tem a fazenda. A fazendona aqui. São Jão, ó. Sentido Palmas, ó. Ah, agora a gente tá chegando já, hein. Pelo jeito ali, ó. Já fica bem aqui na frente. Como eu disse, né. Uma pena que tá anoitecendo já, ó. Eu queria pegar o jogo mais durante o dia. Pra ficar melhor. Ó, divisa dos estados, Bahia e Tocantins, ó. Posto de fiscalização compartilhado. Você tá até tirando aqui uma foto, ó. Show. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Então, assim. Aquelas fotos que vocês viram de divulgação. Tá aí, galera. Ó, o ponto aqui. O posto de fiscalização. Né. Dividindo os estados aí, ó. Da Bahia e o estado de Tocantins. Show de bola. Vamos tá passando por aqui e dando a volta. É. Tá anoitecendo, cara. Eu não queria passar por aqui de noite, né. Queria passar durante o dia, mas... Enfim, galera. Faz parte do jogo, ó. Olha aí que legal, cara. Tá, o certo é fazer o seguinte. Você vir até aqui. Se você tiver nessa mão, atravessar. Dá pra atravessar. Tá vendo o carrinho ali, mas dá pra atravessar. E passar aqui na balança, ó. Eu deveria ter atravessado lá embaixo, mas enfim. Aí eu vou passar bem aqui na balança, ó. Deixa eu dar no ré. Tem um setor aqui de pesagem, a balança. Que você passa, verifica o peso da carga. Só não tem aquele iconezinho de verificar o peso, ó. Mas deveria ter. Ó, verifica ali o peso certinho, né. Se tiver tudo ok. Vocês podem estar seguindo viagem. Vai fazer uma fiscalização na carga também, né. Obviamente. E aí, cara. É só botar pressão na rodagem. Fazer os horários. Enfim. Continuar. Prosseguindo aí, beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu vou estar ficando por aqui. Porque, galera. Meu. Tem muita coisa pra mostrar ainda, né. As estradas de terra. As novas fazendas. A nova oficina. Enfim. Continue ligados aqui no canal. Deixando o seu joinha. Comentando. Compartilhando. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.